Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto que eu tenho recebido bastante aqui no meu Instagram. Pra quem não sabe, nós temos o Instagram, olha aqui na tela, instagram.com.br comunidadeweb. Segue a gente lá, tá certo? O pessoal chama a gente no direct e acaba tirando algumas dúvidas. Sem contar o nosso WhatsApp também, comercial, tá certo? Se você precisar de algum produto para sublimação, tá aqui ó, loja.comunidadeweb.com.br Mas se você tiver alguma dúvida, é o 12-DDD-98237-1510, tá certo? O DDD é de São José dos Campos, porém, como o número é super antigo e já bastante conhecido, agora nós estamos em Sorocaba, tá certo? Mas para todo o Brasil, em loja.comunidadeweb.com.br. Sabendo disso, o que acontece? As pessoas querem saber o quanto se deve investir pra começar no mundo da sublimação. Lembrando que hoje a sublimação é um ramo bem aberto, bem amplo, é infinitas as possibilidades. E aí você tem que fazer o investimento correto. E eu, sinceramente, não gosto muito de falar sobre valores, tá certo? Porque senão o vídeo fica defasado. Mas eu vou dar uma média aqui pra vocês. Bom, eu posso garantir pra vocês com firmeza que o maior investimento que você tem que fazer, antes de começar, na verdade, em qualquer ramo, é buscar o conhecimento. Com conhecimento, pessoal, o conhecimento, na verdade, ninguém tira de você. Você pode estar no fundo do poço, mas com conhecimento você consegue se elevar facilmente, tá certo? E o que sempre acontece aqui nos nossos cursos presenciais e no curso online, que nós temos disponível em comunidadeweb.com.br, As pessoas nos passam esse feedback, poxa, eu estava trabalhando como diretor de uma empresa, ah, eu era, por exemplo, faxineiro, que já aconteceu, né, faxineira, recepcionista, bombeiro, bastante policial que a gente tem aqui como nossos alunos, enfim, até gerente de banco a gente tem como aluno nosso da comunidadeweb. Eles falam, Alex, estou cansado do meu trabalho, ou alguns foram demitidos e tem uma rescisão, então essa rescisão ele tem que saber fazer o investimento correto, tá certo? E eu sempre falo, primeiro o conhecimento, depois os equipamentos. Infelizmente a pessoa, o que acontece? Quando ela está desesperada, ela já vai direto para o equipamento e esquece o conhecimento. E aí sem o conhecimento você vai ficar perdendo o material, você pode até na tentativa e erro chegar no resultado e aprender, mas você vai levar muito tempo, mas muito tempo mesmo, e na maioria das vezes, pessoal, juro por Deus, pode colocar em 99,9%, quem não tem o conhecimento acaba desistindo no ramo da sublimação. Quando eu falo sublimação, a gente pode até envolver o transfer laser, para trabalhar com long drink, caneca de chope de acrílico, enfim. Você precisa urgentemente do conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você, cara. Ninguém tira de você, tá certo? Então procure o conhecimento, e aí depois os equipamentos. E aí você vai entrar no site comunidadeweb.com.br, a gente está com umas promoções bem legais dos cursos online, e tem um curso presencial para quem gosta de pôr a mão na massa, tá certo? Beleza? Mas assim, você que está em outro estado, outra cidade, não tem condições de fazer o nosso treinamento, pode optar pelo curso online. Eu vou falar para você, eu confio tanto no meu treinamento, cara, você pode investir agora, entra lá, comunidadeweb.com.br, se você não gostar, cara, você fala assim, ó, eu quero meu dinheiro de volta, eu vou devolver. Até porque quando a pessoa paga, a gente não recebe o dinheiro na hora. Então fica lá guardado por 14 dias, lá no PagSeguro, quando você está pagando, ou no Paypal. E aí você fala, olha, não estou afim mais do curso, não gostei, beleza. Cara, não vou questionar nada, eu vou estornar, porque eu confio no treinamento. São mais de 13 mil alunos em menos de 4 anos. Em menos de 4 anos. E você que não conhece a minha história, em 2012, eu perdi os dois rins. Fui para o fundo do poço, cara. Já trabalhava com sublimação, que já estou no mercado há 26 anos. Fui para o fundo do poço. Aí eu fiz a hemodiálise, não parai de trabalhar, mas começou a dar problema, que eu não desejo isso para ninguém, para fazer hemodiálise. Então cuide da sua saúde, não fique estressado, procure o conhecimento primeiro. E aí depois eu me levantei em 2014, após ser transplantado, cara. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento. E não como as pessoas, às vezes o gerente sai de um banco, ele fica desnorteado, cara. As pessoas chegam aqui na comunidade web, ou no WhatsApp, falam, meu, não sei o que fazer, eu vou ganhar dinheiro mesmo com isso. Falei, cara, você não pode pensar só no dinheiro. Você tem que pensar em trabalhar para conquistar o dinheiro. Você só ficar pensando no dinheiro, parece que não vem, cara. É engraçado isso. Então necessariamente você vai precisar do conhecimento, ok? E aí depois você no treinamento, você vai saber no que você investir. E eu garanto para você, cara, você vai aí economizar quase 5 mil reais, se você de repente não fizesse o treinamento, e fosse direto para os equipamentos. Tá certo? Então necessariamente, como você está vendo esse vídeo, eu vou dar algumas dicas para você. Você vai precisar de uma impressora, que nesse caso, quando a pessoa não tem conhecimento, já compra a impressora errada. É incrível como uma pessoa que quer trabalhar com sublimação, não tem conhecimento algum, fica vendo vídeos no YouTube, que fica desnorteado, às vezes não sabe se a pessoa realmente tem conhecimento. E nós estamos aqui há 26 anos no mercado. E o que acontece? O cara quer trabalhar com sublimação, e simplesmente compra uma impressora laser, compra o papel resinado, coloca o papel resinado na impressora laser. Olha só, cara! Eu só não vou falar para você que o cara comprou a tinta sublimática e colocou, tentou colocar na impressora laser, porque isso não aconteceu, mas eu não duvido nada não. Então, para que você não tenha nenhum problema, que você realmente tenha resultados, porque eu vou ser sincero para você, não é de uma hora para outra, mas eu tenho aqui diversos depoimentos de alunos que eu vou colocar aqui no final desse vídeo, que você vai ver, na verdade são vários, vou colocar aqui alguns, porque os alunos passem esse feedback para a gente, que está tendo resultado, que já comprou mais equipamentos, e isso é muito legal, cara! Muito legal mesmo! Beleza? Então você vai precisar de um computador para você trabalhar com as artes, você precisa necessariamente trabalhar com CorelDRAW e Photoshop, que no Photoshop você vai precisar fazer a manipulação das imagens, por exemplo, eu estou aqui, se eu tivesse tirado uma foto, não quero esse fundo, você tem que tirar o fundo, colocar um outro fundo, e aí você teria que saber o Photoshop, você precisa do CorelDRAW para fazer as artes, fazer efeitos, e etc, está certo? E aí, necessariamente, o curso de sublimação online, Então você pode começar com CorelDRAW e sublimação, mas se você tiver condições de investir no conhecimento, pega Photoshop, CorelDRAW e o de sublimação online, está certo? Bom também! Aí você vai precisar de uma impressora, tem que ser impressora Epson, e aí é o que eu falo, você tem que ver aonde cabe no seu bolso, uma impressora pequena, A4 ou uma impressora A3? Você vai precisar de uma tinta sublimática, quando você compra a impressora, ela vem com a tinta corante, que você não usa, e aí você tem que comprar a tinta sublimática, e vai lá, loja.comunidadeweb.com.br, que a gente tem todos os insumos e suprimentos e equipamentos para sublimação, está certo? Então, tinta, impressora, o que mais? Computador, papel resinado, e o equipamento, aí o equipamento você vai ver, na verdade, no curso online, tem várias opções, e aí a gente informa para vocês, realmente, o que cabe no seu bolso, não vou falar o que você tem que comprar, eu vou orientar o que cabe no seu bolso, então você vai precisar de uma prensa térmica, se você quer fazer camiseta, todos os produtos planos, é necessário ter uma prensa, uma prensa plana térmica, aí você vai ver o tamanho que você deseja. Lex, não quero trabalhar com a parte plana, eu quero só fazer caneca de cerâmica, quero fazer shot tequila, xícara de café, então o investimento é menor, olha só que interessante, você vai precisar só de uma prensa cilíndrica, o conhecimento no software, que é o Corel, ou o Photoshop, ou os dois, saber sublimação, no curso de sublimação online, e aí você precisa da tinta, e o papel resinado é impressora, então o investimento é menor, já não vai ter uma prensa térmica, entendeu? Então tudo isso, a gente explica no treinamento, e eu estou falando aqui para vocês, se você não gostar, é só você pedir o estorno do seu pagamento, eu confio, são mais de 13 mil alunos, são mais de 13 mil alunos, e aí você entrando no site comunidadeweb.com.br, você vai ver lá do lado direito que tem um monte de depoimento se você estiver acessando pelo seu computador, se você estiver acessando pelo seu smartphone, seu celular, você vai ver lá que depois do conteúdo tem todos os depoimentos, e são depoimentos sinceros, não são depoimentos trocados ou comprados, trocados é assim, olha, deixa um depoimento para mim lá, que eu te dou uma tinta, ou te dou um papel resinado, não tem isso aqui não, cara, tá certo? Então, coloca na sua cabeça, eu sei que a gente fica desesperado, já passei por isso, mas graças a Deus eu tive meus pais para que eu pudesse me orientar, e sempre falava, meu filho, primeiro conhecimento, depois os equipamentos, tá certo? Então, adquirindo o nosso curso, você já pode estudar facilmente, vai ter o nosso suporte aqui, direto, 24 horas, entre aspas, né, a pessoa passa o e-mail para a gente, a gente já responde, se você tiver alguma dúvida, apesar de estar super, super destrinchado o nosso treinamento, então, você vai ter realmente um acompanhamento, porque eu cobro dos meus alunos os exercícios, até para que você possa ganhar o certificado, você tenha acesso por um ano, se você comprar dois cursos são dois anos, se você comprar três cursos são três anos, e assim por diante, tá certo? Então, Alex, eu vou comprar lá os três cursos, eu vou ter só um ano para estudar? Não, apesar que um ano é bastante coisa, né, meu filho? Mas assim, comprou um curso, 12 meses, comprou dois, 24 meses, e assim por diante, 36 meses, que seriam três anos, tá certo? Beleza? Então, ó, coloca na sua cabeça, chama seu marido aí para assistir junto com você, a sua família, e pede para ele ouvir o que eu estou falando, ó lá mãe, ó, ó lá minha esposa, ó, ó minha esposa, ó o que o professor está falando, que eu sempre falei para vocês, às vezes você está falando e ninguém te ouve, né? Então é primeiro conhecimento, depois os equipamentos, beleza? Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um gostei para que o YouTube possa levar, siga a gente lá no Instagram, e deixa aqui o seu comentário, cara, é legal você deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. E não esqueça, se você não gostou do curso, não vai nem perguntar o porquê, cara, já estorna o seu pagamento, eu confio no que eu estou vendendo, beleza? Obrigado, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, pessoal, agora na sequência você vai ouvir alguns áudios de alguns alunos que eu acabei solicitando aqui, né, um depoimento através do WhatsApp, muitos não gostam de aparecer, falaram, não, não quero falar, tal, beleza, vou respeitar. mas aí eu entrei em contato com outros alunos e aí você vai ouvir na sequência o depoimento real de pessoas que investiram primeiro no conhecimento. Muitos deles não investiram primeiro no conhecimento porque teve que sentir na pele, tá certo? E aí eu pedi um depoimento sincero, não quero que fique lambendo, puxando o saco, eu quero a realidade, tá certo? Então você vai ouvir aí na sequência. e pra você que eu não chamei no WhatsApp, se você tá assistindo esse vídeo, poxa, peço por favor, coloca aqui nos comentários, né, curte aí a nossa publicação aqui, nosso vídeo e coloca os seus comentários aqui, poxa, eu fiz o curso do professor, coloca aí a cidade que você está, o que transformou a sua vida, quais equipamentos que você começou e agora o que você tem, não precisa citar marcas nem nada, mas pra que outras pessoas possam ver a evolução das pessoas que começaram. Cita também lá no comentário se você começou primeiro com os equipamentos, depois o conhecimento e você sentiu na pele realmente que precisa do treinamento, poxa, dá uma ajudinha pro seu professor aí, beleza? Coloca aqui nos comentários, vai ser legal pra motivar outras pessoas que de repente estão desempregadas, sem rumo, não sabem pra onde ir e acham que é só equipamento, que é só baixar a prensa, ficar vendo vídeo no YouTube, dá esse feedback aqui pro seu professor, colabora comigo, posso contar com você? Então eu vou ficar aguardando aqui nos comentários, tá certo? Bom também! Olá, meu nome é Rose, eu sou de Brasília, tenho 48 anos e comecei a fazer camiseta e aí tinha muitas falhas, as cores não combinavam, algumas davam certo, outras não, e aí eu tava sempre pesquisando na internet um material um material pra pesquisar que tipo de coisa eu poderia fazer e tudo, comecei, na verdade, junto com uma amiga que pintava camisetas de algodão à mão, com tinta pra tecido, e pra ficar bem bacana, eu acabava prensando, comprei uma prensa usada, prensava a camiseta, depois de pintada e seca, eu prensava pra ela ficar a pintura assim bem bacana, só que aí eu percebi que levava muito tempo, pra cada arte que ela fazia numa camiseta pra pintar à mão, levava muito tempo pra isso ficar pronto, e fui em busca na internet, na YouTube que tem de tudo, como fazer pra dinamizar isso, e aí entre vários vídeos que eu assisti, um deles foi do do Alex Falcão, né, achei o vídeo dele lá, ele mostrava algumas coisas, eu acho que, na verdade, eu comecei vendo, foi um que ele mostrava da Quatex Transfer, né, o filme da da Cizer, e foi um que eu assisti, acho que foi o primeiro vídeo dele que eu assisti, e aí comprei o material da Tex Transfer, eles tinham um kit de amostra, alguma coisa assim, comprei e comecei, aí o primeiro curso que eu vi que eu tinha necessidade de me aprofundar mais, e aí comprei na comunidade web o curso Silhouette, e comprei uma Silhouette também, aí fui, comecei a fazer o curso, aprendi a fazer muitas caixinhas, aprendi a fazer certinho os filmes que eu até não estava fazendo certo antes de comprar o curso, estava perdendo material, porque cortava errado, não sabia certinho como fazer, e isso melhorou bastante, e aí um curso puxou o outro, aí depois algumas citações no próprio curso, se eu não me engano, sobre sublimação, aí eu fui atrás da questão sobre sublimação, e aí acabei comprando o curso de sublimação online também, depois fui, acabei que teve um fim de semana que eu perguntei para o Alex se não tinha como fazer um fim de semana com todos os cursos que eu estava interessado em fazer presencial, já que eu moro em Brasília, ficaria complicado várias vezes, então teve um que foi muito bacana, ele bem atencioso, fez um mutirão, digamos assim, fez um curso na sexta, um no sábado e um no domingo, então passei os três dias inteiros lá fazendo o curso, e aí eu fui fazer com ele Corel Draw, o de Silhouette e o de Sublimação, excelente os cursos, aprendi muito, e continuei fazendo os outros cursos, todos os cursos que ele lança eu compro e faço e acrescenta muito, hoje, acho que tem mais ou menos dois anos que eu comecei nessa área e evolui muito por conta dos cursos, se eu não tivesse feito os cursos eu estava enrolada porque eu ia estar perdendo muito material, passei a valorizar muito mais a qualidade do que a quantidade ou preço, a qualidade é insuperável, então hoje eu trabalho não é em grande escala, eu vendo sob encomenda eu não tenho coisas prontas em estoque e hoje eu até já junto as duas técnicas que eu aprendi com o Alex Falcão que é a sublimação e costura criativa, então eu estou fazendo isso também, enveredei pela costura criativa e estou usando as duas coisas fazendo como aprendi no curso a sublimação com nylon 600 para fazer a dublagem e está sendo um sucesso por aqui nos cursos que eu tenho feito eu tenho mostrado pessoal, o pessoal tem gostado e encomendado é isso aí pessoal então recomendo muito os cursos dele e acrescenta muito para o seu conhecimento e você para de perder material e aí a sua clientela começa a aumentar também porque seus produtos ficam de qualidade também se destacando da mesmice que muita gente faz e os cursos que você faz de Corel Draw você Corel Draw e Photoshop que eu estou fazendo agora também agrega mais ainda porque não adianta você só saber a sublimação e pegar uma arte pronta de alguém o bacana é você montar uma arte fazer e passar para o cliente porque uma imagem que você pega no Google todo mundo pode pegar mesmo então você sabendo montar uma estampa é muito melhor é isso aí Oi meu nome é Juliana Pelegrino tenho 42 anos e moro em Sorocaba meu namorado e eu conhecemos ao vivo a sublimação quando precisamos falar com a Ludmilla esposa do Alex Falcão e ela nos mostrou o que era o que dava para fazer com a sublimação e a gente se encantou na hora ela é a nossa vada madrinha como a gente costuma falar sempre aí nós procuramos pelo curso compramos o de sublimação online nós aprendemos a importância do conhecimento antes do equipamento como o Alex gosta de falar sempre e a gente vê que é uma verdade isso nós vimos a necessidade também de comprar pelo curso de Corel Draw e de Photoshop que para a gente um não vive sem o outro claro que surgiram algumas dificuldades eu não conhecia o Corel mas é só praticar e procurar assistir as aulas sempre o tempo todo que o Alex ele não esconde nada aí quando eu percebi que dava para fazer o que eu nem imaginava pelo Corel nossa foi buguei as ideias não param quero fazer tudo aí cada aula que o Alex dá são 10 ideias que surgem né nós compramos os equipamentos só que não era só comprar o equipamento né a gente viu a importância do que a gente aprendeu em aula a importância de ver o equipamento certo o foco do que você quer fazer né tudo o que precisa ser comprado que não é só aquele equipamento e também praticar tem que praticar muito porque uma coisa é ver o Alex fazendo a outra é colocar a mão na massa nós quando iniciamos a gente perdeu algum material né teve que se acostumar com pressão temperatura tempo lembrar de coisas como tirar a tampinha do squeeze daí a gente assistia diversas vezes as aulas e descobri onde estava errando e não erramos mais aí foi assim com cada material treinando assistindo a aula do Alex porque dá pra ver várias vezes e o Alex passa tudo que ele sabe todos os pulos do gato então mesmo que a gente erre é bem pouco se comparado se a gente não tivesse feito o curso aí hoje nós temos algumas parcerias conseguimos compensar pelo que a gente pagou nos equipamentos nós estamos lucrando com o que começou com o conhecimento aquele quando compramos o curso e agora é só alegria né e gratidão é a palavra que descreve tudo isso o curso o Alex a Ludmilla tudo estamos ainda fazendo os cursos a gente não consegue parar porque realmente uma coisinha ou outra vem e o Alex coloca novos vídeos no ar então acaba a gente fazendo uma reciclagem digamos assim então vale muito a pena boa sorte aí pra todo mundo valeu